Boa noite pessoal, estamos aqui dia 20 de setembro para realizarmos o sorteio da promoção Eu fui para o Mundial. Primeiro gostaria de agradecer a todos que participaram da promoção, curtiram a minha página no Facebook e se marcaram na foto da promoção. O ganhador de hoje ganhará o kit Daniel Baiola, uma raquete e uma camiseta de jogo utilizadas por mim na temporada de 2010. Para realizarmos o sorteio, numeramos as pessoas de acordo com a ordem da foto do Facebook. Vamos ao sorteio agora. Com um total de 36 pessoas, vemos aqui 36 números. O que é o que é o que é o que é o que é? Desejo boa sorte a todos e que venha o vencedor do kit Daniel Baiola. E o número é 32. Repetindo, 32. E o nome é Elder Hockey. Elder Hockey. Parabéns, Elder. Parabéns, Elder. Minhas felicidades. Grande abraço.